Eu preciso entender mais dos processos para ajudar melhor os meus clientes? Essa Mara Vale responde a essa dúvida do Wellington. Nessa dúvida que o Wellington me trouxe, ele falou de alguns estabelecimentos específicos. Por exemplo, numa doceria, eu preciso entender mais sobre como se fazem os doces para que eu possa ajudar mais os meus clientes? E eu tenho que te dizer que sim, tá? Se você quer focar em alguns nichos específicos, eu acho super válido que você estude mais sobre eles. Por exemplo, se você quer atuar como consultor em padarias, o que você sabe sobre padarias? Sobre o preparo dos pães, dos bolos, dos doces, dos salgados? Se você quer ser realmente um consultor referência em padaria, eu inclusive te oriento a fazer um curso de padeiro, um curso de confeiteiro. Quanto mais você entende o passo a passo de preparação, mais você consegue falar com o padeiro, com o confeiteiro na linguagem deles e ajudá-los em seus processos. Maiara, eu quero ser consultor de açougue. Faz um curso de açougueiro, entenda os cortes, entenda os cuidados com a carne, entenda a montagem de uma vitrine, a montagem de bandejas, o uso dos equipamentos. Você vai conseguir ajudar mais os seus clientes, tá? Ai, Maiara, eu quero trabalhar com restaurantes de alto ticket, restaurantes refinados. Entenda de etiqueta, entenda mais sobre carta de vinhos, entenda mais sobre a preparação dos pratos de uma alta gastronomia. Assim você consegue ajudar mais esses clientes, tá? Então, se você tem alguns nichos que você deseja focar, ser referência, ser conhecida na sua cidade, porque é consultor desses nichos, eu te aconselho muito a fazer cursos relacionados aos preparos deles para que você seja um consultor ainda mais qualificado para atendê-los. Tá? Quem atende todo mundo, gente, vai atender todo mundo de uma forma mais superficial, com processos e serviços mais simples. Se você quer ser, de fato, um consultor reconhecido em alguma área, eu acho muito importante você se qualificar ainda mais, tá bom? Espero ter te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo, tá? Eu estou aqui para te ajudar, te orientar, te direcionar na sua carreira como consultor de alimentos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem Maravilha Responde aqui para você. Então, confere o nosso próximo vídeo. Até lá!